Se eu contasse um pouquinho como é que você se tornou a presidente desse conselho. Mas antes de eu contar, eu tenho que responder a pergunta da Branca, que eu esqueci. Se existe muito preconceito ainda? É, se as mulheres... Porque a mulher é vista como menos empreendedora do que o homem, às vezes, ainda. Eu acho que esse conceito mudou um pouco. Eu acho que existe um trabalho grande pelo mundo inteiro para dar à mulher o lugar que ela deve estar. Por exemplo, agora no Brasil já aprovaram a lei que iguala o salário de homens e mulheres. Então, a gente está indo aos poucos. Mas as mulheres ainda têm pouco espaço entre homem e mulher. A mulher ainda tem uma certa restrição à mulher, sabe? É muito difícil você lidar em qualquer lugar, numa empresa, numa associação, com esse lado masculino. Ainda é muito masculino.